Senhoras e senhores, muito obrigada. Agradeço também a oportunidade de lhes falar nessa visita ao Brasil. Tivemos um programa bastante extenso, com reuniões excelentes, tanto do ponto de vista com o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Também me reuni com o embaixador Paulo Cordeiro aqui no Itamaraty. As reuniões com a presidenta, com o Marco Aurélio Garcia, também em várias reuniões no Congresso Brasileiro. Gostaria de mencionar especificamente os deputados João Moraes, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Também me reuni com o padre João e membros de outras comissões do Congresso, Paulo Pimenta e Eduardo Quintão. Todos eles representam diferentes comissões parlamentares em questões de refugiados e questões humanitárias, sem deixar de falar a questão da segurança alimentar. Também tivemos uma reunião com embaixadores da Liga dos Estados Árabes e seus representantes aqui no Brasil. Os objetivos da nossa visita, em primeiro lugar, foi realmente reconhecer e agradecer ao Brasil profundamente pelos grandes desenvolvimentos que foram feitos nas nossas relações nos últimos anos. Realmente tem sido uma relação bastante compensadora. Tivemos a responsabilidade pelos refugiados da Palestina desde os anos 50, em todo o Oriente Médio. Já são 5 milhões de pessoas que moram na faixa de Gaza, morando em West Bank, morando em Jordânia, na França, na França, na França, na França e na França. Em 1949, quando a ONU recebeu o mandato exatamente de dar tanto a assistência quanto a educação e a saúde, essa missão se iniciou. Eu vou falar mais sobre isso. Mas esse mandato especificamente da ONU é exatamente conseguir manter relações fortalecidas com os Estados-membros da ONU. E foi aí que o Brasil entrou em ação no ramo das relações exteriores. O Brasil, especialmente, tem conexões com as questões relativas à justiça, direitos humanos, mas também a educação e segurança alimentar. Claramente, temos uma base muito fortalecida para o apoio nesse sentido. Portanto, com grande reconhecimento e grande orgulho, é que nós analisamos o fato de que o Brasil não simplesmente forneceu agora nos últimos anos a Acnur, tanto a questão de alimentos em si, inclusive um carregamento de arroz, mais de 11 mil toneladas métricas, cobrindo várias das nossas operações, além de termos recebido assistência financeira do Brasil diretamente em algumas ocasiões nos ramos da educação e saúde. O Brasil, especialmente, deu um passo importante no ano passado, que foi se tornar, se reunir a comissão de assessoria da Acnur. Inclui aí a questão da Palestina, Síria, Jordânia e Líbano, em que temos ali todos os refugiados da Palestina, mas também outros participantes que se uniram. Temos ali uma série de países árabes, europeus, é claro, asiáticos, como é o caso do Japão, e a Austrália também. Mas, com isso, foi um passo muito impressionante que o Brasil tomou, que seria pelo menos o primeiro país latino-americano, e o primeiro país do que nós chamamos do BRICS, a se reunir a nossa comissão. E é importante que o Brasil tenha exatamente essa visão nas questões das relações exteriores, mas também que possa sinalizar para outros países da América Latina e do próprio BRICS, quanto ao que pode ser feito dentro da Acnur, exatamente com relação às comunidades da Palestina e de refugiados em si, sem esquecer de dar apoio ao nosso trabalho. Bom, há uma série de razões com grande reconhecimento e satisfação, mas o que nós tentamos fazer agora é encontrar oportunidades futuras para novas formas de colaboração com o Brasil. Acreditamos nisso não somente do ponto de vista financeiro, mas diplomático. Nós já exploramos, inclusive, nessa nossa visita agora, a possibilidade variada, que inclui, por exemplo, a participação do Parlamento Brasileiro. Eu acho que é muito importante estendermos aí o convite a vários deputados para visitar a região e ver com seus próprios olhos o que acontece tanto na faixa de Gaza, em West Bank, porque a Acnur é uma agência exatamente que tem grande presença em campo e nada substitui um diálogo direto com as pessoas em campo. Eu poderia falar aqui por horas e horas, mas há muito mais eficácia para que os deputados e senadores possam ir lá e se reunir com as comunidades diretamente. Então, isso é uma coisa que fez parte do nosso esforço. E se me permitem concluir essas minhas palavras introdutórias, dizendo que não somente temos a grande satisfação com o desenvolvimento da relação com o Brasil, mas também, sem esquecer, que eu possa dar aqui algumas palavras explicando por que essa questão é tão importante. Os refugiados da Palestina, desde 1948, depois da criação do Estado de Israel, 700 mil pessoas foram forçadas a sair de suas residências, de suas comunidades. Hoje, são 5 milhões de refugiados, ou seja, duas vezes e meia a população de Brasília é a população de toda Noruega, é a população de Singapura. E a AGNU realmente tem a responsabilidade direta em termos de gerenciamento de crises, por exemplo, o último verão na faixa de casa, mas sem esquecer a questão da educação. Nós temos 700 escolas em toda aquela parte do planeta. Meninos e meninas que estão sendo educados por nós. Temos dado, então, aos refugiados palestinos jovens uma oportunidade por meio da educação. Também conseguimos atingir os maiores níveis de padrões de saúde por meio dos nossos hospitais na região. Então, não somos só uma questão de emergência e de resgate humanitário, mas também quase que um provedor de serviços, como se fosse a mão do Estado. Temos grandes contribuidores, que é o caso do Brasil, a Dinamarca, a Noruega, a Singapura. Nos apanhamos extremamente do apoio financeiro dos nossos Estados-membros. Não temos um orçamento próprio para podermos gerir esses serviços sozinhos. Os refugiados da Palestina já há 65 anos vêm esperando por uma solução que possa ser duradoura para as suas questões. E a ausência de uma solução política entre Israel e a Palestina, a ausência de uma finalização desse bloqueio e da tensão, realmente faz com que as comunidades continuem a conviver com essa incerteza. Atualmente, realmente, se tornou uma questão de uma crise existencial. O conflito em Gaza, no ano passado, mostra uma série de vítimas, além do grande sofrimento em grande escala, que é criado pela própria guerra na Síria, atualmente, 95% dos 560 mil refugiados da Palestina no país dependem completamente da ajuda humanitária. E sua próxima geração, que são pessoas que vão ser deslocadas e que perderam suas casas. Então, realmente, é uma questão que nós não deveríamos analisar simplesmente como algo que está num passado distante. Não é porque aconteceu há 65 anos atrás o deslocamento inicial que seja uma história esquecida. Ao contrário, é uma história que está, sim, no cerne das questões de justiça, de respeito aos direitos no Oriente Médio. E a ACNU vai estar aí não só para apoiar as comunidades, mas também para poder defender seus direitos. E esse é o nosso papel. E com relação a isso, a nossa visita e os intercâmbios que tivemos aqui em Brasília realmente foram muito frutíferos do nosso ponto de vista. Agradeço a todos pela sua oportunidade. Se houver alguma pergunta, eu gostaria de responder agora. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Foi um enorme prazer para a gente receber o Pierre Cargenfühl aqui. O trabalho da honra é absolutamente extraordinário. A situação em Gaza não podia ser mais difícil. Nós falamos de 1 milhão e 800 mil pessoas. Mais de 83% da população nunca saiu de lá. 65% da população tem menos de 25 anos. Portanto, é uma situação absolutamente dramática. O Brasil tem se esforçado para tentar aminorar esse sofrimento, que é imenso. Como o Pierre disse, dura 65 anos. E o Brasil tem uma enorme responsabilidade por toda a questão. Vamos lembrar que o Oswaldo Aranha era o presidente da Assembleia Geral quando o Estado de Israel foi criado. E foram criados dois estados, e não um. E o que nós temos tentado fazer a partir do governo do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma é contribuir minimamente para que esse sofrimento possa ser minorado. Nesse sentido, nós contribuímos, como o Pierre disse, com recursos financeiros. Foram em torno de 9 milhões de dólares. E com alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, como vocês sabem. Então, conseguimos, no ano passado, cobrir todo o consumo da honra dos refugiados, dos 5 milhões de refugiados, com em torno de 11.400 toneladas de arroz. Esse ano já estamos preparando embarque de mais 6 mil toneladas de arroz. E eu acho que foi muito importante essa visita também. Em primeiro lugar, recomendo a exposição que teve no Centro Cultural Vergueiro em São Paulo, e agora está no Museu da República. Mas a visita, além de prestar essa oportunidade da vinda do Pierre e das colaboradoras, a Paz, que já é uma veterana, a visita permitiu também que a gente buscasse, junto ao Congresso, uma maior sustentabilidade das contribuições brasileiras. Porque, como o Pierre disse, o Brasil agora é parte do Comitê Consultivo da Honra, é uma enorme responsabilidade, são apenas 20 países, o Brasil é o único país latino-americano, o único país dos BRICS, e isso eleva muito a nossa responsabilidade na região e com relação à honra. Evidentemente, na forma do nosso marco legal hoje, que é bastante incipiente, não é possível esperar que apenas o Executivo possa fazer esse esforço, porque não é possível literalmente, porque, muitas vezes, nós temos de passar pelo Congresso. Então, foi muito importante a visita do Pierre, os contatos no Congresso com a presidenta da Comissão de Relações Exteriores, com o presidente, a deputada João Moraes, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Pimenta, com a recém-criada Frente Parlamentar para Refugiados e Assistência Humanitária. Foram três deputados da frente, o presidente, o vice-presidente. E com o deputado Padre João, que é o presidente da Frente Parlamentar para a Segurança Alimentária e Nutricional, que é um tema, evidentemente, que é uma bandeira brasileira. O Brasil, ano passado, conseguiu sair do mapa da fome, enfim, não foi por acaso que conseguimos eleger o Graziano e provavelmente reelegê-lo agora em junho. E achamos que temos, sim, uma grande contribuição a dar nesse campo, inclusive para a honra, como já temos feito para toda a região, na verdade. Os nossos projetos de cooperação com Gaza e com a Cisjordânia, que amontam a 20 milhões de dólares, principalmente na Cisjordânia, eles estavam voltados para a agricultura, para a piscicultura. Nós vemos uma grande possibilidade de contribuição no Brasil nesse campo. A agricultura familiar, vocês sabem, se desenvolveu tanto nesses 12 anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, o que ficou acordado no Congresso e com isso encerro, porque eu acho realmente importante dar uma satisfação para o povo brasileiro, é que nós teremos uma comissão agora integrada pelo Itamaraty e pelo Congresso, coordenada pela Comissão de Relações Exteriores, para nós discutirmos como vamos poder dar sustentabilidade a essa contribuição, para que ela se torne realmente um ponto de inflexão na cooperação brasileira humanitária para a Gaza, para a Cisjordânia, mas também para os refugiados que estão no Líbano, na Síria, ainda em maior dificuldade, e na Jordânia. Obrigado. Obrigado.